Oi, pessoal! Aqui vamos continuando o estudo, né? Nosso violão, cada vez com repertório maior. Espero que vocês estejam curtindo os vídeos, né? E hoje eu trouxe a música Olhos Coloridos, conhecida na voz da Sandra de Sá. E eu vou mostrar pra vocês aqui. O meu cabelo vem com água, todos querem me pintar. Ele está parantinado, também tem que ir com água. Sá. Sá. Senda minha roupa. Senda minha roupa. Sendo meus cabelos. Sendo seu cabelo. Senda minha pele. Senda minha pele. Sendo meu sorriso. 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 Essa é a nossa harmonia da semana e vamos aprender ela agora no segundo parte do vídeo.